Olá! A hospital where we have a hospital. As when taken, he said to a hospital, I was able to take the hospital. It was ill, it was a hospital, and a bed. It was fine. Even, I was able to take for work. Next question, this will have well, see, the hospital. After that, the hospital will not have Gostei Cadê A A A A A E aí E aí E aí E aí E aí Não se esqueça não é uma papa. Não se esqueça? Não se esqueça. Não tem nada. Não tem nada. O que, não tem nada. Não. Não tem nada. Não tem nada. O que é que é que é que é que é? a a o a 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 Tchau, tchau.